Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais uma lista super especial aqui no canal e dessa vez eu vou trazer oito fatos sobre Sem Conexão, filme que acaba de chegar na Netflix. O primeiro fato dessa lista é que Sem Conexão é um filme original da Polônia. O segundo fato dessa lista me chamou muito, mas muita atenção, pois Sem Conexão é um filme teen de terror. E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu gosto de séries e filmes teens. E quando eu soube que Sem Conexão era um filme de terror com a temática teen, eu fiquei muito, mas muito empolgado. O terceiro fato dessa lista é que Sem Conexão vai mostrar um grupo de adolescentes viciados em tecnologia participando de um acampamento de reabilitação. Porém, algo nesse acampamento vai tentar literalmente desligar esses adolescentes do mundo para sempre. O quarto fato dessa lista é bem interessante, pois se fizer uma tradução livre do título inglês do filme para o português, seria algo parecido com Ninguém Dorme Hoje à Noite na Floresta, ou seja, bem diferente de Sem Conexão. O quinto fato dessa lista é uma curiosidade muito, mas muito interessante, pois Sem Conexão foi filmado em 23 dias. E para completar essa curiosidade, durante esses 23 dias, eles gravavam cerca de 8 cenas por dia. Ou seja, o elenco e produção do filme tiveram muito, mas muito trabalho durante esses 23 dias. O sexto fato dessa lista é uma informação bem interessante, pois a trilha sonora de Sem Conexão teve uma total influência das músicas do John Carpenter. O sétimo fato dessa lista também é uma informação bem interessante sobre o filme, pois a princípio Sem Conexão era para ter sido lançado nos cinemas lá no seu país de origem, que é a Polônia. E o filme seria lançado lá no seu país no dia 13 de março. E o dia 13 de março foi escolhido, pois a data coincidia com uma sexta-feira 13. No entanto, a estreia do filme foi adiada devido às preocupações com o surto da Covid-19. E fechando a lista, eu trago a data de estreia do filme. Sem Conexão chegou no catálogo da Netflix no dia 28 de outubro. E esses são os oito fatos sobre Sem Conexão, filme de terror teen polonês que acaba de chegar na Netflix. Espero que você tenha gostado da lista e se tem outros fatos sobre o filme que eu não disse aqui e não são os polis, pode deixar nos comentários, gostar do vídeo, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte descobrir todos os lançamentos da Netflix, esse é o canal certo para você, pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais que é o arroba e riquelvis tv. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu galera, fui!